Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a cerimônia de assinatura de atos entre Brasil e Rússia. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin para discutir acordos e propostas de ampliação da cooperação entre os dois países. Após a assinatura dos atos, Dilma Rousseff e Vladimir Putin vão fazer uma declaração à imprensa. Vamos acompanhar agora a cerimônia. A presidenta Dilma Rousseff e o presidente da Rússia Vladimir Putin conversaram sobre a parceria estratégica Brasil-Rússia e trataram também sobre a ampliação do fluxo comercial e de investimentos, além de temas relacionados à cooperação nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, educação, cultura, esportes e defesa. O presidente da Rússia também veio ao Brasil para participar da sexta cúpula do BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Cerimônia de assinatura de atos. Convidamos o ministro da Defesa do Brasil, embaixador Celso Amorim, e o diretor do Serviço Federal da Cooperação Técnico-Militar da Rússia, Alexander Fomin, para assinar em declaração do Serviço Federal de Cooperação Técnico-Militar da Federação da Rússia e do Ministério da Defesa do Brasil. A declaração informa que as partes examinaram o estágio das tratativas referentes ao desenvolvimento da cooperação bilateral na área de defesa antiaérea e saudar o convite feito às Forças Armadas do Brasil para participar de exercícios das Forças Armadas da Rússia. Esta declaração é sobre questões de сотрудничества na área de defesa antiaérea e tecnológica, vice-ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia, Alexei Ervegnevich, para procederem à assinatura de plano de ação da cooperação econômico-comercial Brasil-Rússia. O referido plano propõe iniciativas nas áreas de comércio e investimentos com o objetivo de elevar o patamar comercial bilateral a 10 bilhões de dólares. Aplausos A seguir, o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Marcelo Pacheco Guaranis, e o vice-ministro dos transportes da Rússia, Valery Okulov, assinam termo de compromisso, mediante o qual anunciam a continuação das negociações referentes à celebração de serviços aéreos entre Brasil e Rússia. A seguir, o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Marcialo Pacheco Guaranis, подписывает протокол консультации по вопросам сотрудничества в области воздушного сообщения между авиационными властями Российской Федерации и Федеративной Республики Бразилия. АПЛОДИСМЕНТЫ Руководитель Федеральной Таможенной службы Андрей Юрьевич Билийнинов и начальник секретариата Федеральных доходов Бразилия Карлос Alberto Freitas Barreto подписывают memorандум между Федеральной Таможенной службой и секретариатом Федеральных доходов Министерства финансов Федеративной Республики Бразилии об обмене статистическими данными о взаимной торговле. Федеративной Республики Бразилии Федеративной Республики Бразилии ОНТУ Федеративной Республики Бразилии Nesse momento, Brasil e Rússia assinam memorando para trocas de dados estatísticos das receitas federais dos dois países Este é o quarto ato assinado, então, entre os dois países O primeiro foi assinado um ato para a cooperação técnico-militar de desenvolvimento de defesa antiaérea e também para que as Forças Armadas do Brasil participem de exercícios das Forças Armadas da Rússia e Energia da Petrobras José Alcide Santoro e o presidente da Rosneft Igor Settin e o presidente da HRT Milton Romeu Franck para assinar em protocolo de intenções para o estudo de opções de monetização de gás no âmbito do projeto Solimões langagem presidente do alcance encaros Yep I voy a Rússia R-N Brasil planidad Petrobras e a o Açãoeromo Osteom HRT ONG sobre o desenvolvimento de gestão de investimento de gas do projeto Selimoins. Obrigado. A visita oficial ao Brasil, ele se reuniu há pouco com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto e neste momento ocorre então a cerimônia de assinatura de atos entre Brasil e Rússia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou com a presidenta Dilma Rousseff sobre a parceria estratégica Brasil-Rússia e também eles trataram sobre a ampliação do fluxo comercial e de investimentos, além de temas relacionados à cooperação nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, educação, cultura, esportes e defesa. Neste momento então está sendo assinado o quinto ato entre Brasil e Rússia. Obrigado. ...para o estabelecimento de estação de sistema GLONASS na Universidade Federal de Santa Maria. ... 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 O ministro diretor do Instituto Butantan, Marcelo de Franca, eu подписo o acordo com o trabalho de conhecimento e tecnológico entre o federal de saúde humanitária, o Sankt-Petersenho e a vacina e a civorica, o federal médico-biológico agência da Rádio e o Instituto Butantan. O Brasil e a Rússia assinam, então, um acordo para a produção de vacinas contra a difteria, tétano, coqueluche e meningite. São vacinas que são produzidas pelo Instituto Butantan. Então, o Brasil passa, então, a cooperar com a Rússia para a produção de vacinas. Com a palavra, a presidenta Dilma Rousseff. O slovo ao presidente Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor presidente da Rússia, Vladimir Putin. Senhor Michel Temer, vice-presidente da República. Senhoras e senhores ministros de Estado e integrantes das delegações da Rússia e do Brasil. Senhoras e senhores empresários, dirigentes de instituições de ensino e de pesquisa. Senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas. Com enorme satisfação, recebo em Brasília, dez anos após sua primeira visita a nosso país, o presidente Vladimir Putin, que se fez presente na final da Copa do Mundo e participará da sexta Coupa dos Blics. Nossa estratégia e a nossa parceria vem ganhando cada vez mais dinamismo, como atesta a realização recente de múltiplos contatos de alto nível e o desenvolvimento de diversos projetos de cooperação. Cumprimentei o presidente Putin pela exitosa organização dos Jogos Olímpicos de Sochi. Brasil e Rússia sempre poderão cooperar na organização dos mega-eventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2018 na Rússia e os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Desde a primeira visita do presidente Putin ao Brasil, em 2004, nosso comércio bilateral mais que dobrou. Concordamos em que há necessidade de aumentá-lo e diversificá-lo a fim de atingirmos a meta de 10 bilhões de dólares. Nesse contexto, saudamos a assinatura hoje do Plano de Ação da Cooperação Econômica e Comercial. O plano servirá para desenvolvermos iniciativas que possibilitem o aumento recíproco de investimentos diretos. Transmitir ao presidente Putin as inúmeras oportunidades que se abrem em energia e infraestrutura, áreas nas quais as empresas russas poderão aumentar sua presença no Brasil, especialmente em concessões de petróleo, portos e ferrovias. Concordamos também em discutir com nossos sócios regionais perspectivas de cooperação econômica entre o Mercosul e a União Econômica Euroasiática. Nossa parceria não se resume a trocas comerciais. Ressaltamos a importância da cooperação em defesa e em usos pacíficos de energia nuclear. Por esta razão, instruímos nossos negociadores a dar continuidade às negociações para aquisição, pelo Brasil, de unidades do sistema russo de defesa antiaérea. Isso porque buscamos com a Rússia uma relação de longo prazo e de benefícios mútuos, seja pela formação de recursos humanos, seja pelo estabelecimento de parcerias industriais e de associação na área de tecnologia. Nossos países estão entre os maiores do mundo e não podem se contentar, em pleno século XXI, com dependências de qualquer espécie. Os acontecimentos recentes demonstram ser essencial que busquemos, nós mesmos, nossa autonomia científica e tecnológica. Por essa razão, manifestei satisfação pela adesão da Rússia ao programa Ciências Sem Fronteiras, bem como pela exitosa cooperação para a instalação de estações do sistema russo de navegação por satélite, o GLOSNAS, em território brasileiro. No que se refere às questões econômicas, reiteramos ser essencial a atuação coordenada de nossos países na agenda do G20, crescer e dar prosperidade a nossos povos. O mesmo ocorre no que tange à ação ativa de Brasil e Rússia em todas as instituições internacionais, em especial nas econômicas, única maneira de tornar, por exemplo, o FMI um mecanismo realmente multilateral e democrático, discutimos a perspectiva de conclusão na sexta cúpula dos BRICS dos acordos para a criação do novo Banco de Desenvolvimento e do arranjo contingente de reservas. A Rússia expressou, expressou a seu interesse em participar cada vez mais desse estreitamento das relações dentro dos BRICS. Além disso, senhoras e senhores, nós consideramos que a escalada de conflitos em várias partes do planeta ameaça a estabilidade mundial e obriga as organizações multilaterais a serem cada vez mais eficientes. Nessa ordem multipolar, é necessário adotar como prioridade a resolução consensual e pacífica de conflitos. Cumprimentamos as posições russas a respeito da questão da Síria. Em especial, do Oriente Médio. Finalmente, saudamos, aliás, o Brasil saúda no âmbito regional o diálogo da SELAC com a Rússia, que permitirá reforçar o intercâmbio da região com outros polos do sistema internacional. O Brasil saúda também o apoio e a cooperação da Rússia na resolução da Assembleia Geral da ONU sobre o direito à privacidade na área digital. Nesse país, aliás, nessa conjuntura e nesse mundo muito complexo, nós, brasileiros, vemos o seu país, presidente Putin, como geopoliticamente integrando também o sul do mundo. Nessa presença da Rússia nos BRICS, nós vemos que este sul, que reivindica sua identidade, que se encontrará amanhã e depois no BRICS, aqui no Brasil, aspira um mundo de paz, de desenvolvimento e de justiça social. Agradeço, presidente Putin, mais uma vez, sua visita. Desejo sucesso à Rússia na organização da Copa de 2008. Desejo que nosso país estreite cada vez mais suas relações estratégicas nas áreas de energia, tecnologia, nas áreas de defesa, nas áreas de ciência e tecnologia e na infraestrutura. Tenho a honra, presidente Putin, de lhe passar a palavra. Muito obrigada. Obrigada. U demasiado presidente, Distinguidas senhoras e senhores, devo salientar que as negociações mantidas com a Presidente do Brasil foram de grande conteúdo e por isso lhe ficamos muito agradecidos por este convite. Comentamos as áreas principais da cooperação russo-brasileira, problemas internacionais e regionais. Segundo os resultados do encontro, assinamos um grande pacote de acordos entre institucionais e comerciais que estimulam a nossa cooperação nas mais diversas áreas. No foco da nossa atenção estiveram, como sempre, os vínculos econômicos. O Brasil é o parceiro mais grande da Rússia que a Rússia tem na América Latina. Durante os últimos dez anos, as nossas trocas comerciais foram sempre crescendo, dobraram nos últimos anos. E também, ao mesmo tempo, o nosso comércio bilateral reduziu-se um bocadinho em 2,2% no último ano. Por isso, foi tão urgente vermos-nos e falarmos de como ultrapassar os problemas atuais. Também discutimos com a Sra. Presidenta Rússia os passos práticos que vamos dar. Outra tarefa que temos na área socioeconômica é, para nós, a cooperação em matéria dos investimentos. É importante acrescentar o potencial industrial, lançar novos projetos, em particular, nas áreas mais avançadas, tecnologicamente. Temos um número de iniciativas novas no plano de ação conjunta no desenvolvimento da cooperação comercial. Eu vou comentar que várias grandes companhias russas já vão entrar no mercado brasileiro. Os senhores já viram os instrumentos que assinamos. Em particular, a companhia Silvia e Machina, ou seja, que produz equipamento de geração de energia. Também vamos produzir conjuntamente equipamento para centrais elétricas. Também em terminais ferroviários na indústria automobilística e de construção de aviões. O líder na construção de máquinas na Rússia e no Brasil, os dois líderes, como a nossa fábrica Camas, vão articulando produção conjunta de autobuses. A nossa indústria farmacêutica, a companhia BIOCAP, vai construir um complexo biológico único no Brasil. E também outra companhia nossa, a companhia Kaspersky, vai valorizando o mercado brasileiro das indústrias digitais. Há várias e maiores companhias que fazem coisas parecidas. É preciso também desenvolver os nossos contatos nas áreas da pequena e mediana empresa. Por isso, é tão importante o acordo que a nossa Associação de Empresários está a proporcionar com os seus parceiros brasileiros. Também é de grande importância para os dois países a nossa cooperação na área humanitária. Realizamos, no ano passado, jornadas de cultura russa no Brasil e, em maio passado, foi materializado um vasto programa de dias de cultura brasileira em Moscou e em São Petersburgo. Escolas que vão participar na materialização do programa brasileiro, a Ciência Sem Fronteiras. E uma área especial de cooperação é o esporte. Sabemos qual alto foi o nível da organização da Copa Mundial de Futebol que foi realizada no Brasil. Foram necessários grandes esforços financeiros e organizativos. E também vamos ser anfitriões de uma Copa Mundial de Futebol no ano de 2018. E o Brasil vai ser centro dos Jogos Olímpicos. E nós, como o senhor sabe, realizamos Jogos Olímpicos de inverno e vamos cooperar também na troca de experiências nesta matéria. No decorrer das negociações, também abordamos um número de questões da agenda internacional. Somos unidos na nossa abordagem de problemas internacionais-chave, reconhecendo ambas partes o papel central que deve desempenhar a Organização das Nações Unidas nestes processos. E também falamos de questões de cooperação no formato dos BRICS e de como promover a participação brasileira na União Alfandegária que estamos organizando junto com a nossa vizinha, Biela-Rússia. E também, como podemos promover a nossa cooperação em geral com o mercado latino-americano. E no ano de 2015, depois de entrar em vigor os nossos acordos com o Cazaquistão e Biela-Rússia, sobre a criação da União Econômica Euro-Asiática e de como poderá estabelecer-se a cooperação entre esta União e os países da América do Sul. E, por concluir, gostaria de agradecer ao presidente do Brasil pelo ambiente tão favorável para a nossa amizade que ele mantém as nossas relações. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Essa foi a declaração à imprensa do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e da presidenta Dilma Rousseff. No Palácio do Planalto, em Brasília, no encontro, os dois presidentes conversaram sobre a ampliação do comércio e de investimentos entre Brasil e Rússia, além de temas relacionados à educação, ciência, tecnologia, inovação, defesa antiaérea, cultura e esportes. Antes da declaração à imprensa, houve uma cerimônia de assinatura de atos entre Brasil e Rússia. Um dos acordos firmados foi para a produção de vacinas contra difteria, tétano, coqueluche e meningite. Vladimir Putin veio ao Brasil também para participar da sexta cúpula do BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro entre chefes de Estado e de governo será realizado entre hoje e quarta-feira, entre Fortaleza, em Fortaleza e também aqui em Brasília. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a visita do presidente da Rússia ao Brasil. Logo mais, o governo brasileiro vai oferecer um almoço ao chefe de Estado russo. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. E a TV do governo federal.